Aí, aperta, aperta aí, isso, 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 aperta Vai por cima Rodrigo, vira ele para o outro lado, vira ele para o outro lado e monta Ô Rodrigo, vira ele para o outro lado, pega na baixa dele e toma ele Levanta, levanta, sobe, sobe Vem, vira ele para o outro lado, vira ele para o outro lado Parou Parou Vai Rodrigo, primeiro turno Vai Rodrigo, vai, vai pegada Rodrigo Aí, embarca ele, embarca O braço Rodrigo, raspa ele Deixa a guarda, é isso, é isso Rodrigo, vai trabalhando a lapela dele, vai trabalhando a lapela dele, raspa ele agora Parou Aí ó Bota 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 Bira ele, toma ele para o outro lado Adora Bota Pura Bota Obrigado.